Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Será que o Nubank vai abrir um IPO aí? Pois é, segundo algumas revistas, o Nubank começa a se preparar para um IPO. Será que vai acontecer isso? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo, essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos. Juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, consegui tirar todos esses cartões aqui. Por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira. De coração mesmo. Parabéns. Sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui. Esses cartões de crédito aqui, foi só o início, para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família. Tá bom, gente? Um abraço. Tudo de bom. A notícia do suno.com.br, Nubank deve mirar IPO e expansão com Buffett como parceiro. Já para o blog do Nubank, Nubank levanta duas extensões de série G e amplia a rodada para 1,15 bilhão. E já para o seu dinheiro, o Nubank maior aposta brasileira de Warren Buffett é revelada. Dá uma olhada nessa imagem que eu achei legal aqui, que o seu dinheiro lançou, né? Você dá uma olhada, Amazon, Apple, Nubank, na mira do bilionário aí, né? Warren, né? Ele está aí com um óculos biônico, olhando o futuro, mirando nas grandes empresas, inclusive no Nubank. E aí, será que realmente vai investir, fazer um IPO aí? A certeza nós não temos, mas a empresa desse cara aí é realmente fantástica, né? E com certeza eles devem estar mirando, sim, abrir as portas para Nubank chegar, chegando lá nos Estados Unidos, né? Vamos dar uma olhadinha na matéria referente ao assunto? Mega investidor Warren Buffett deu mais uma tacada certeira na última terça-feira, dia 8, ao anunciar que a empresa de investimentos Bechard, da qual é dono, comprou participação no valor de 500 milhões no banco de tal Nubank. A negociação fez com que a fintech fosse avaliada como a sétima startup mais valiosa do mundo, 30 bilhões de dólares, superando instituições financeiras como a XP, que era avaliada em 22 bilhões, e ficando prós da gigante BTG Pactual. No entanto, se voltarmos lá atrás na história, descobriremos que nem sempre o mago ou marra, como é conhecido o investidor, foi simpático às empresas de tecnologia. Isso porque elas crescem rápido, carecem de fluxo de caixa estável e uma taxa previsível de crescimento a longo prazo, o que ia contra a filosofia geral de investimentos de Buffett, como já esclareceu no passado. A chave para investir não é avaliar o quanto um setor vai ofertar à sociedade, ou o quanto vai crescer, mas sim determinar a vantagem competitiva de uma determinada empresa, e principalmente a durabilidade dessa vantagem, Warren Buffett. Mas parece que o jogo virou. Há alguns anos, a empresa dele passou a fazer aportes consistentes e robustos em uma empresa de tecnologia. Em meado de setembro do ano passado, o mega investidor foi âncora da abertura de capital da Snowflake, empresa de serviços de computação em nuvem na Bolsa de Valores em Nova York. Além disso, a empresa do bilionário também se tornou detentora de 117 bilhões de dólares em ações da Apple e 1,7 bilhão em ações da Amazon, empresas de tecnologia amplamente lucrativas em seus respectivos mercados. Mas, por qual motivo o Warren Buffett decidiu mudar de ideia quanto às ações tech? Bom, o mega investidor acredita que para que a Berkshire mantenha ritmo de crescimento, ela precisa se concentrar em empresas que têm perspectiva de gerar valor exponencial no longo prazo. Assim, está destinado boa parte do patrimônio em tecnologia. Olha só que interessante, hein? Enquanto o Bitcoin teve rendimento de 1.400% nos últimos quatro anos, houve ações de empresas tech que decolaram muito mais em período ainda mais curto de tempo. 5.417% em SalesForce, 1.843% na T-Trade Dex, 1.417% na CEO Limited e 946% em Carvana. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Bem, gente, está aí potencial investidor do Nubank. O cara realmente investiu aí 2,51 bi em reais. Equivale a 500 milhões de dólares. Uma loucura isso daí realmente. Mas sabe o que está fazendo. O Nubank já tem alguns anos de vida, já amadureceu bastante a empresa. E essas empresas que vêm de fora investindo no Nubank já há algum tempo não estão fazendo isso à toa. Principalmente um cara como esse, que tem milhões de dólares. O cara aí é um dos bilionários, se não me engano, é o sexto maior do mundo. E agora ele investe no Nubank, levando o Nubank para outros rumos, fazendo com que o Nubank expande a sua empresa para o mercado internacional, além do que já vem fazendo, além de novos produtos que eles poderão aí criar e transformar num novo modelo junto ao banco digital, a fintech Nubank do Brasil. Tá certo? Vamos esperar que eles realmente abram as portas para o Nubank, fazer um IPO aí, né? Internacional. E quem sabe o Nubank realmente ele consiga mexer aí com a bolsa de valores, né? E o Nubank dá uma sacudida no mercado financeiro. Tá certo? Pessoal, tá aí pra vocês a novidade do Nubank, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho